E fiz outras encestilhas que eu também gosto, gosto de escrever encestilhas e até dá para musicar mais facilmente e é bom. Escrevi também essas trilhas uma vez em Borba, na Feira do Queijo que está a decorrer agora, ou decorreu agora este fim de semana. Lentejo terra quente e o calor da tua gente é das coisas mais bonitas. O calor da semente de quem ama cegamente, mescla-te a polhas e espigas. Lentejo meu amor e não te querem dar valor e estás a ficar desprezado. Não querem fazer justiça ao zéteo e à cortiça e à qualidade do gado. Lentejo sofrador e tanto filho do Senhor e morreu por ti enfadado. Sei fã da campina ardente e mas cantando alegremente e tantas vezes fomeado. Lentejo é sofrimento, abraço ao sol e embaixo o vento, que até se chama soão. Com aquelas baforadas, esta terra agresta e queimada, velho celeiro da nação. Lentejo é catacumba, alentejo mal amado, vem gente de todo lado fazer aqui a mansão. Com o teu mármore exportado, vem depois denominado de Carrara, a região. Lentejo é catacumba, para quem vive na penumbra e manda nesta nação. O castro verde tem urânio, ouro e cobre, ao estelho é terra pobre, com tanto minério no chão. Lentejo sem lirismo, não te vejo no turismo com a mesma dimensão. Sou teu filho e podes crer que por ti irei morrer com mágoas no coração. Isto também já tem uns aninhos, tem pai vindo. É do século passado ainda.